Deus me escolheu para conquistar Pela minha fé, eu derrubarei As muralhas como em Jericó Eu vou avançar e a trompeta vou tocar Vou prosseguir, eu vou insistir Não vou desistir, se Deus prometeu eu já venci As muralhas como em Jericó Eu vou avançar e a trompeta vou tocar Vou prosseguir, eu vou insistir Não vou desistir, se Deus prometeu é meu Deus me escolheu Pela minha fé, eu derrubarei As muralhas como em Jericó Eu vou avançar e a trompeta vou tocar Vou prosseguir, eu vou insistir Não vou desistir, se Deus prometeu eu já venci As muralhas como em Jericó Eu vou avançar e a trompeta vou tocar Vou prosseguir, eu vou insistir Não vou desistir, se Deus prometeu é meu Não vou bolaむ, não vou desistir, se Deus prometeu é meu